Conceitos, verdades, pensamentos É tudo tão seu e quer que seja meu Será que eu não posso construir Minhas próprias certezas, duvidar Em todo tempo quer me dizer O que fazer e por onde ir Será que eu não posso simplesmente andar Se nada der certo posso voltar ou não Voltar ou não O que eu trouxe, de onde vim O que vou levar, pra onde vou De que valem todas as minhas certezas Se eu sei, eu não sei, nada sei Você diz que é errado eu sonhar demais Será que existe errado pra e tanto faz Será que eu não posso então viver Sem essa roupa feita por você Perguntas sem respostas, verdades sem razão Você diz que é vaidade acreditar no coração Será que o coração é mesmo tão ruim Posso até me machucar, arrisco mesmo assim O que eu trouxe, de onde vim O que vou levar, pra onde vou De que valem todas as minhas certezas Se eu sei, eu não sei, nada sei O que eu trouxe, de onde vim O que vou levar, pra onde vou O que vou levar, pra onde vou Eu nada sei Eu nada sei O que vou levar, pra onde vou levar, pra onde vou